Olá, queridíssimos arteiros e arteiras, bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje vamos desenhar o Birojuice Mas é um tempo que eu não fazia um vídeo de passo a passo aqui, mas eu estivei fazendo outros vídeos que vocês podem acompanhar aqui no canal, mas chega de muita enrolação e vem comigo e joga Então nós vamos começar a fazer o nosso desenho do Birojuice com um círculo redondinho O mais redondinho que a gente conseguir Lembrando que esse é o nosso rascunho, o nosso esboço Então a gente tem que fazer com o lápis bem clarinho para poder apagar depois a marcação Vamos dividir ao meio na vertical e também ao meio na horizontal Vamos começar fazendo a cabeça dele Eu vou começar aqui fazendo os olhinhos A gente pode até fazer mais um risquinho entre o meio e o final do círculo E aqui a gente faz o nosso primeiro círculo Deixa um espacinho Pode ser quase do tamanho do primeiro círculo que a gente fez E vamos fazer o outro, tentar deixar também do mesmo tamanho E no meio nós vamos colocar mais um círculo Com um pontinho de luz Agora gente, nós vamos fazer a marcação do nariz dele Vamos marcar aqui E aqui Fazer um curvadinho para cima e um curvadinho para baixo Agora gente, aproveitando essa marcação do nariz Nós vamos fazer aquele roxinho que ele tem em volta do olho Então a gente faz ele a partir desta parte aqui Deixando o espacinho do nariz E descendo um pouquinho abaixo aqui dessa linha que a gente fez Como se fosse um U Aqui E do outro lado também Agora gente Nós vamos fazer dois risquinhos Duas retas de lado Porque aqui nós vamos fazer a sobrancelha dele E aí sim nós vamos juntar essa parte aqui Ele vai ficar assim Agora Nesse espaço aqui a gente vai fazer a boquinha dele Uma linha curvadinha E embaixo Mais descido Mais redondinho Mais para baixo E os dentes Vamos fazer um Dois Três Quatro Cinco E aqui do lado nós vamos fazer aquele Sujinho que ele tem Aquele mofadinho do lado da boca Depois a gente faz mais os detalhes Agora gente Aqui perto deste olhinho Nós vamos puxar uma orelha É bem fácil A gente vai aproveitar essa mesma linha Que a gente fez aqui para os olhos E vamos usar para marcar a orelhinha Vamos fazer uma ovalzinha para cá Sendo que a gente vai usar só essa parte aqui E um risquinho Aqui desse lado também vamos fazer uma ovalzinha Vamos usar só a parte de fora E um risquinho Já temos orelhas Olhos Nariz E boca Agora o que falta? Falta a gente fazer o cabelinho dele Não é mesmo? Então Vamos fazer ele cheio de pontas Gente Ele não é nada certinho Assim Ele é todo escabelado Então vamos representar esse escabelamento aqui Por alguns triângulos Assim Só que redondinhos Vamos fazer assim Vamos construindo o cabelo dele aos pouquinhos Você fica bem leve Deixa Você fica bem livre para fazer Para o lado que você quiser Essas pontas E se você achar difícil Você pode ir parando o vídeo E acompanhando A gente fazer E fazer juntinho aqui comigo Uma entradinha para dentro E agora vamos colocar uns mofinhos Também na testa dele Bom O rosto do nosso bilhão está pronto Agora nós vamos fazer o corpinho Lembrando que como ele é um shib O corpinho dele vai ser do tamanho da cabeça Então a gente tem esse tamanho aqui O corpinho vai vir mais ou menos até aqui Essa parte Vamos começar fazendo um quadrado Usando a metade do espaço que a gente tem A partir desse quadrado Nós vamos puxar Uma linha para cá Vamos dar uma rodinha nela Outra para cá E vamos construindo a perninha dele Aqui nós vamos ter o pezinho Vamos colocar a bota Aqui para fazer a mãozinha Vamos marcar os ombros Desce com uma linha curvadinha Dobra E sobe Até a parte Não sair Do mesmo jeito Vamos fazer aqui do outro lado Desce curvadinho Dobra E volta As mãozinhas dele Para ficar mais fácil Você pode fazer Um círculo E aqui a gente vai Formando os dedinhos Um Dois E aqui botamos Mais um Aqui a gente faz o terno dele Várias listras aqui Gente O nosso berúdio está pronto Agora é só apagar a marcação Que a gente usou Para fazer este desenho E colorir Então Vamos continuar aqui E aqui está o resultado Do nosso desenho de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já deixa sua curtida Se inscreve no canal E continue acompanhando Os nossos vídeos Se puder também Compartilhe com seus amigos Para que eles também Sejam inscritos aqui no canal E no vídeo de hoje Eu vou ficando por aqui Um Super beijo Um Super beijo E no vídeo de hoje